Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Juliano Abelha do Apiário Cordeiro. Hoje galera, vim dar uma mão aqui meu amigo, parceiro, Getúlio Flegge tá aqui ó, já acendeu o fole. E hoje a gente vai dar ó, Devintona tá aqui já, preparada pra lotar. E hoje a gente vai dar o início, uma colheta aqui ó, a primeira catada aqui. E a gente vai ver, ele não olhou ainda como que tá né, só foi colocando material. E tem caixa aí com 3 milgueiras, 2, 4, né, aqui tem aproximadamente 40 colmeias. A gente tem um eucalipto aqui ó, em volta, tudo eucalipto, né. E aqui tem umas reservazinhas em volta aqui também, beleza? Deu uma chuvada boa aqui pra gente né. E choveu em cima da flor, acabou atrapalhando um pouco a coleta de nécta das abelhas, né. E as abelhas já tão vindo aqui ó, na câmera já também. E aí a gente vai dar início aqui a fazer pelo menos a filmagem aí de uma comé, pra vocês terem ideia como é que é o trabalho do Getúlio. Ele trabalha com migratória aqui na nossa região, mas é só migratória, é perto mesmo. E aí a gente vai ver como é que tá de mel aqui. Aqui é uma área de braquiara, e essa chuvinha né, ela cresce o mato muito rápido aqui. Ainda mais se der uma chuvinha, e aí a gente vai ver aqui como é que tá. Mas no dia que ele colocou aqui, tava bem na terra limpinha aí Getúlio. Tava, tava limpinho, mas o braquiarão ele cresce muito rápido. Eu não fiz os anos, bateram muito veneno no coco. Acabou que prejudicou muito elas, quase morreram. Elas vieram bem fraquinhas, mas recuperaram bem. Recuperaram bem né. Recuperou. As caixas lá vai ter melhor. Uhum. É porque esse ano né Getúlio, a gente tava esperando uma safra recorde né. Tava. Elas encheram ó, tá bom ó. O que que acontece? As abelhas deu início ao trabalho, mas não... Chovia muito em cima. Choveu em cima né. Essa caixa eu vou deixar ela com gosto meu guia. Muita abelha né. É, tem uma floradazinha, uma ponta ainda que pode surpreender a gente também né Getúlio? Pode ser que elas resolvam encher né. Uhum. Acabou de mel embaixo. É. Vou mover isso aqui. Aí já completa né. Aí já joga esses quadros aqui. Cera tá boa ainda tá, cera nova. É... Eu coloquei um vídeo no meu canal aí, é... Da minhas abelhas, é... Na flor do eucalipto também, que negou mais um ano né. Eu mas Getúlio a gente tá numa distância aí de... Uns 30km mais ou menos, 40km. Né. E aí o que que acontece? Esse ano aqui, no meu estado, só no sul do estado que é... Teve uma colhetazinha aí, uma colhe... As abelhas encheu bem, né. É... E eu... Em questão do Brasil, a galera já falou aí, né. É... Vários lugares do Brasil aí, foi bem positivo. Né. A florada. Aqui tem ano nosso aqui... Que... Que produz muito e falta até espaço, né Getúlio? Falta até material. A gente tava vindo no meio do caminho... Conversando sobre isso. Entendeu? Tá pra opercular ainda, né Getúlio? É, deixar pra elas aí. É. Elas... E o Getúlio também, ele não... Ele não tira todo o mel. O mel que tá... Nas melgueiras de baixo aí, que às vezes tá... É, aberto ainda, ele deixa pra... Até na próxima florada, né Getúlio? Às vezes, dependendo do enxame, né. É, agora nesse período do frio, sim. Período do frio aí, agora. Aí na hora... Não vai ser feita a alimentação, né. Não vai fazer uma alimentação. Aí o que que acontece? Na hora que dá o... A primeira florada, né Getúlio? Aí vem, dá uma limpada, né. Aí vem, dá uma limpada na... Nas melgueiras. Limpada que eu falo é... É coleta, né Getúlio? Coletar o mel que tiver nela. Entendeu? Essas aqui também foi a... As últimas que veio pra cá. As últimas. Parece que eu vi uma... Ah não, achei que era postura, mas... Mas, né... Não. Eu vou deixar assim, só com a melgueira também. É. É bom que força elas também, né. Quando você reduz o espaço, a questão de aquecimento, da colmeia. Toda essa questão também. Pra não esfriar, né. É. Tem algum aqui pra levar? Vou colocar aqui, ó. Você quer cera ouviolada, essa daqui? Deixa agora elas móis tudo. É. Aí essa cera aqui, ela vai pro barracão. Ela fica no barracão, até na florada do café aqui daqui. Noventa dias, mais ou menos. Noventa dias, elas já vão tá... Já vai tá florando o café aqui na minha região. A apicultura, eu falo, galera, que é persistência, né. A apicultura é a persistência, porque... Você vê um apiário, umas abelhas bem manejáveis aqui, ó. O Getúlio é muito caprichoso com o material dele. Sempre tá com as abelhas assim, em cima da florada e tudo mais. E o que que acontece? Às vezes o tempo, né, o tempo ele não favorece. Entendeu? E acaba a gente não tendo uma colheta esperada. Entendeu? Esse mesmo hotel aqui, nós já colhimos 45 quilos por caixa. Então, ó. Uma apiária igual a esse aqui, ó. 45 quilos por caixa. É nenhuma florada, né, Getúlio? Foi. E aí? É porque, às vezes, é questão do clima mesmo. É o clima. Chuva, muito sol. A abelha tem toda essa questão, né, pra estocar mel. É. Ó, caiu outro quadro por cima aí. Debaixo. Os de baixo ali, ele... Ele garrou na de cima. Na outra novela, ela já tem mel. É. Vou dar uma fumaçadinha aqui. Lembra se eu catei aqui também? Se eu cheguei a tirar algum mel aqui. Vou tapear os recocolinhos. E aqui encheu a de baixo. Encheu essa daí? Encheu. O mel. É, tem um melzinho aí. Bacana. Olha, ó. Esse aqui já deu um mel bonito, ó. É, mas a questão foi chuva demais mesmo, porque... É. Eu tenho que ir lá... Você vê que as abelhas do Getúlio, ele trocou a trocaceira do ninho, ó. Na primeira melgueira, nem filhote tem, ó. É. É. As pontas chegam até agora, hein? Eu precisava ir aqui mesmo. É o Angico. E o... Eu aproveito esse lado, né? Aham. Eu acredito que a ótica, a maior alegria do apicultor é quando ele chega e a cometa branquinha, né? Tá toda lacrada mesmo. Tá cheia, pesada. Né? Eu acho que é... É muito gratificante. Mas eu falo que a apicultura é não desistir, né, Getúlio? A apicultura não. A apicultura... Preço do mel... É... Toda essa questão... Pra vocês terem uma ideia, ó, o Juliano tá falando não desistir. O ano passado, nessa mesma época, eu conduzendo as caixas, eu colhi apenas 10 baldes de mel. Aham. Quando chegou na flor do café, eu tirei 3 toneladas e meia. Nessa mesma época. Então, assim... Mesma época. Se eu tivesse desistido, né? Se eu tivesse desistido, ele não tinha colhido as 3 toneladas. Nas mesmas colmeias, né? Então, esse ano, por que não foi o ano mesmo? Porque, ó... Entendeu? As abelhas, tudo bem, cuidado, ó. Material bom. Tampada. Né? Suporte. Florada, ó. É florada, gente. É muito florada mesmo. Não é por que não... É... É o clima mesmo. Então, se você tá vendo esse vídeo aí, deixa nos comentários como que foi a... A florada aí na região de vocês. Como que tá sendo. Beleza? Fala pra nós aí, que é interessante a gente saber o período de florada, toda essa questão, entendeu? Cera. Eu achei que ia bombar, eu fui colocando cera, né? É. Porque, o que que acontece? O trabalho que o Getúlio fez... Até puxaram cera nova. Puxaram cera nova ali, ó. O que que acontece? O mesmo que eu fiz lá, o Getúlio fez aqui. É... O início... Início do ano... É... A florada bombou. Né, Getúlio? Sim. As primeiras melgueiras ficando branca. Aí, o que que a gente faz? Coloca material, né? Pra você não perder a florada. Aí, a gente colocou material e aguardou. Mas, o que que aconteceu? Chuveu. Chuveu, deu sol, muito sol. Era dia muito quente, né? E... E... E depois muita chuva. Na hora que a florada tava top mesmo, a chuva caiu em cima. Cera nova, tá puxado. Cera nova. Então, é isso aí. Não, porque a clima não ajuda, não tem jeito. Você pode fazer o que for, né? Aham. Não vale. Aí, esse ano, o Getúlio vai fazer o desbloqueio, igual a gente sempre fala aí, de dividir, às vezes, é... Dividir esses enxames, tirar uns dois, três quadros, formar núcleos, né? Ele vai até estar preparando uns núcleos aí, é... Por esses dias agora, a gente tava trocando as ideias, e na flor do café, já produziu algumas rainhas, já da... Encheu o barco. É, encheu, ó. As abelhas mais produtivas, ele... Ele vai fazer algumas rainhas do apiário dele mesmo, seleção dele mesmo. E aí vai ficar top de linha. Mas não tem alimento desoperculado aí, não? Tem naquela abelha, tem lá, vamos jogar pra ela. Porque a abelha, quando... Aí, ó. Perfeição. É. A abelha, quando você... Quando você não faz uma alimentação artificial na entre safra, o interessante é deixar um... Um alimento. Um alimentozinho aberto pra elas, né? É, aí deu uma melgueirinha top de linha, hein? São uns 12 quilos. Dá uns 12 quilos na melgueira dele. Olha o quadro bonito, mostra aí, Arthur. O quadro desse aí dá um quilo e meio, Arthur. Dá, um quilo e meio. Um quilo e meio de mel. Galera, então foi isso aí. Mais um vídeo aí do Juliano Abelha, do apiário Cordeiro. O meu amigo Getúlio Fleck. Agora eu só gravei, mas agora é hora de começar a fazer um trabalho aqui. E Deus abençoe a apicultura de vocês aí. Tamo junto. Aí eu já tudo coloco uma melgueirazinha com o melzinho aberto em cima pra elas. E quem sabe elas, pode acontecer de ter uma surpresa ainda de elas coletarem um néctarzinho do restante da flor de eucalipto e do anjico aqui. Sucesso a todos aí. Fiquem com Deus. Tamo junto.